Bom dia, sexto ano. Depois de um bom tempo a gente está voltando a se falar e a gente está voltando justamente se falar para fazer uma videoaula do capítulo 4, que é Grécia, formação das cidades-estados. Nós já passamos pela pré-história, nós passamos pelo capítulo passado, que é justamente sobre o crescente fértil, que é Egito e Mesopotâmia, com a videoaula justamente do Positivo On, só que agora o professor vai mandar para vocês uma videoaula para ficar mais dinâmica, da Grécia. A Grécia junto com Roma é considerada uma das grandes civilizações da Antiguidade, se não as mais importantes. Elas foram consideradas a base da civilização ocidental, ou seja, romanos e gregos têm importância fundamental na nossa história. Muito do que nós tivemos de cultura hoje, valores, igual a democracia e muitos relacionados às mitologias que nós conhecemos do passado, os deuses que vocês adoram, vem dessa cultura e dessa civilização, tanto os gregos quanto os romanos. Mas nesse capítulo, que é a formação das cidades-estados da Grécia, ou melhor, é a formação da Grécia, como é que ela surge, nós vamos ficar só nessa primeira parte, como é que surge a Grécia. Na verdade, a Grécia surge na Península Balcânica. Aonde, professor? A pochilinha na mão. Península Balcânica, página 43. A Península Balcânica ficava aqui no Mar Egeu. E essa região todinha onde está sendo circulada vai sendo ocupada pelos gregos. Atenção para duas cidades importantes. A cidade de Esparta, aqui onde fica o Peloponeso, que foi a primeira a ser ocupada. E depois, a de Atenas, na planície Ática. E junto também, aqui embaixo, vou chamar atenção para que uma ilhazinha chamada de Creta, que está na cidade que é apontada de Quinossos, mas também tinha uma cidade muito importante chamada Micenas. Professor, por que você está falando isso? Porque, na verdade, a Grécia, ela não é formada somente por um único povo. Na verdade, vários povos chamados indo-europeus, que vieram da Europa e da Ásia, que tinham a mesma cultura e mesma língua, por isso se chama indo-europeus, vieram ocupar, a partir do século 20 de Cristo, mais ou menos 2000, um pouco antes, até o século 2, 200, mais ou menos, antes de Cristo, vieram ocupar essa região. Só que a gente vai se atender na Grécia e tem quatro povos mais importantes, os Aqueus, os Eólios, os Jônios e os Dólios. De novo, Aqueus foi os primeiros a ocupar, os Eólios, Jônios e, por último, os Dólios. Eles estiveram nessa região e ocuparam a região toda do continente, na região chamada hoje Península Balcânica. E lembrando uma coisa, a Grécia é um país, está na Europa e ela existe até os dias de hoje. Com certeza, você já viu alguma coisa sobre os deuses ou a cultura ou a mitologia deles em jogos, filmes e séries, não só eles, mas também como os romanos. E eles foram muito importantes para a nossa formação. E justamente é isso que nós vamos trabalhar hoje. Eles ocuparam mais ou menos por volta de 2000 antes de Cristo e era uma civilização que era basicamente de agricultores e pastores. Lembra da pré-história, a formação das primeiras grandes cidades. Essa galera, ela vai começar a ocupar essa região e ela vai principalmente se relacionar com a Ilha de Creta, aquela ilhazinha que eu mostrei lá embaixo. A Ilha de Creta tinha grandes palácios, esses palácios eram também alguns tempos religiosos e eles ocupavam esses locais não só com a administração, mas também eles faziam estocagem de alimentos. Os gregos saíam lá do continente e iam para a Ilha de Creta fazer o comércio. E isso acabou criando uma grande admiração dos gregos pelos cretenses, a tecnologia cretense, a marinha cretense. Professor, o que isso vai ocasionar? Isso vai ocasionar guerras e conflitos pela ocupação da Ilha de Creta e também da região toda onde ficava o Mar Egeu, onde eles vão tentar ocupar várias regiões. Professor, e o que isso vai levar? A formação da grande civilização grega. E para explicar essa coisa, essa miscigenação de cultura que acontece entre primeiros aqueus e os cretenses, nós vamos ver que, na verdade, vai acontecer várias guerras até os gregos aqueus dominarem a Ilha de Creta. E vai acontecer a famosa miscigenação. O que é miscigenação? É quando há mistura de vários povos e culturas diferentes. Ou seja, os aqueus, Eólios e Jones vão se relacionar entre eles, mas também eles vão ocupar a Ilha de Creta. E isso vai criar uma civilização chamada Creto-Micênica. Ou seja, é uma civilização que foi misturada entre os gregos, os saqueus, com os cretenses. E para explicar essa formação dessa civilização, os gregos gostavam de explicar isso de uma forma fantástica. Só relembrando, todo povo tem sua mitologia. O que é mitologia? É você explicar de uma forma fantástica, maravilhosa, o surgimento de um povo, ou do seu próprio cultura, ou então explicar algum fenômeno da natureza, que eles não conseguiam explicar cientificamente. Então, os gregos que vieram depois, eles vieram criando mitologias para explicar a fusão dessas culturas. O surgimento da civilização Creto-Micênica, que foi a fusão dos aqueus com os cretenses. A primeira dessa mitologia é a mitologia do labirinto do Minotauro, que alguns já devem ter escutado. O rei Minos, depois da morte do filho dele, Andrógenos, vai exigir que ele tenha um tributo. O que é um tributo? Um presente de paz, um sinal de paz. Cobrando dos gregos sete meninos e meninas que seriam mandados para um labirinto maravilhoso e imenso na ilha de Creta, em Quinossos. E esse labirinto teria um ser mitológico, metade touro, metade homem, que ia caçar e devorar esses meninos e meninas. Professor, e o que vai acontecer? Vai surgir um grande herói. E um herói grego, como foi dito, ele vai se compadecer com essa situação. E ele vai se oferecer para dar uma solução a essa angústia de mandar esses meninos e meninas, todas as vezes, como tributo para a ilha de Creta. O nome desse herói é Teseu. Teseu, ele vai ter uma ideia brilhante. Todo mundo que entrava nesse labirinto não conseguia sair. Se você não sabe qual labirinto, dá uma olhadinha na internet. Ele teve uma ideia. Olha, eu vou amarrar um novelo de linho na entrada, vou desenrolando à medida que eu for caminhando, e quando eu entrar em combate com o Minotauro, que era um ser fantástico e muito forte, se eu conseguir sobreviver, eu volto. E foi isso que aconteceu. O Teseu virou herói grego porque ele conseguiu não só matar o Minotauro, mas também ele conseguiu voltar com vida, enrolando o novelo novamente. Isso é uma mitologia que mostra como é que os gregos, os aqueus, principalmente, admiravam a cultura de Creta. Admiravam essa cultura que deu origem à civilização creto-missênica. Logo após, os aqueus não desistiram da expansão. Eles continuaram com campanhas militares ao redor do mar Egeu. Então, um mapa importante é esse mapinha aqui da página 45. Essas setas que estão sendo apontadas para essas direções estão mostrando os locais de onde os gregos partiram para conquistar territórios. Gente, eram rotas comerciais. A questão era comércio, era dinheiro, conquistar povos e territórios, cobrar impostos. Nós já estamos na Idade Antiga, dos reinos e grandes civilizações. Os gregos derrotaram um grande inimigo e partiram para conquistar a região toda ali onde ficava o mar. Só que eles encontraram uma grande civilização. Troia. Troia, que hoje atualmente fica na Turquia, ficava aqui em cima. Tinha um outro nome chamado Ilion também. Troia ou Ilion. E muito do que nós sabemos dessa cultura vieram de dois poemas de Homero, a Elida e a Odisseia. Por quê, professor? Nós sabemos muito não só sobre a Troia, mas também muito sobre a Grécia e a cultura, sobre esses dois poemas antigos. Professor, o que vai acontecer? No meio do caminho vai encontrar a Troia, uma grande civilização. E vai acontecer uma famosa guerra, a famosa Guerra de Troia. Vou explicar a primeira mitologia. Na mitologia, a explicação que os gregos contavam, eles afirmavam que o príncipe Pares e visita a Grécia acabou se patrocionando pela princesa Helena, que era casada com o rei Menelau, grego. Quando ele voltou para sua terra, eles apaixonados sequestraram a princesa Helena e foram para a Troia. O rei Menelau, muito importante e muito também revoltado, resolveu declarar a Guerra à Troia. Só que em Praia de Troia não era tão fácil. Ela tinha muros imensos, um grande exército. A guerra vai durar dez anos. O cerco da cidade de Troia vai durar dez anos. E muitos heróis vão morrer nessa inteirinha. É o caso do herói Aquiles, o calcanhar de Aquiles, que ele vai ser flechado em um desses combates e vai acabar sendo morto. Por isso que se fala aqui, quando você tem um ponto fraco, é o calcanhar de Aquiles. O fato é que os gregos, após dez anos de combates, muito cansados, vão ter uma ideia. Enganar os troianos. Como? Eles vão fazer um imenso cavalo de madeira, que era um símbolo de Troia, que eles respeitavam muito o cavalo. E vão dar como presente, em sinal de submissão, de derrota. Só que isso na verdade era um plano para enganar justamente os gregos. Eles colocaram alguns soldados dentro do cavalo de madeira, com alçapão falso, e se retiraram para o local distante. E os troianos acharam realmente que os gregos tinham se rendido e tinham ido embora. O que os gregos fizeram? Ficaram desconfiados, perdão, os troianos ficaram desconfiados. Mas depois de um tempo, viram que não tinha mais um inimigo na região, resolveram levar para dentro do palácio justamente o cavalo de madeira para comemorar. Beberam, festejaram, adormeceram. E no meio da noite, na calada noite, na madrugada, os soldados saíram de dentro do cavalo grego, os soldados gregos, vão abrir o portão para que o exército inimigo entrasse. Foi um grande massacre. Professor, realmente aconteceu a guerra de Troia? Hoje nós sabemos que a guerra de Troia não é só um mito. Realmente, a região onde foi a Turquia, onde é a Turquia hoje, a região onde fica a Turquia hoje, escavando, os arqueólogos escavando, encontraram sim o vestígio de uma cidade chamada de Troia. Só que nem lembra de longe essa questão das batalhas imensas que aconteceram. Na verdade, parece que a cidade foi invadida e queimada, ou então até pelos seus próprios cidadãos. O fato é que Troia existiu, só que a guerra como nós conhecemos hoje na mitologia, isso não aconteceu. O fato é que para se organizar, até mesmo depois das expansões, os gregos tiveram que se organizar em unidades, chamadas de Genos. Galera, vai começar um monte de nome esquisito, mas não fica com medo. A primeira forma de organização que eles realmente efetivaram na região da Grécia, até porque a devida expansão na região, foi chamada de Genos. O que são os Genos? Nada mais eram que as famílias que se uniam aos mesmos laços sanguíneos, com mesmas tradições, liderados geralmente pelo homem mais velho, então a sociedade era patriarcal. Meninas, desculpem, sociedade patriarcal. Quem manda são os homens, nós vamos voltar a isso lá em Atenas. Sociedade patriarcal comandada pelo homem mais velho, comandada por um clã, uma galera que se reunia ali em torno desse ancião que era mais experiente, com o mesmo laço sanguíneo, que adorava o mesmo deus, vão se unir para se proteger. Como esse Genos vai começar a crescer muito, eles vão se unir em frátreas. O que são frátreas? Pensa na ideia de fraternidade, de amizade. Essas frátreas vão continuar crescendo e elas vão virar tribos. Tribos bem maiores, com milhares de pessoas. E o passo final é elas virarem cidades. Lembra da pré-história? Como é que surgiu as cidades? Aumentando a população. E essa cidade vai ter um nome especial. Na Grécia, ela vai se chamar polis. Então, toda vez que o professor te falar cidade, ou então falar polis, você tem que lembrar que cidade na Grécia pode ter o nome de polis. Polis, gregas, ou cidades gregas. Gente, é a mesma coisa. Não faz diferente nenhuma. A polis, ela tinha uma característica muito especial. Vamos lá. Primeira coisa. Na Grécia, não houve a formação de um império. Ou seja, não havia um faraó que mandava em tudo, ou um rei que mandava, ou um imperador que mandava em tudo. Cada cidade-estado era independente entre si. Cada cidade grega tinha um rei, tinha um exército e leis próprias. De novo, tinha um exército, tinha leis e tinha um governo próprio. Professor, e o que tinha de comum entre elas? A língua, que todos falavam grego, o comércio e também a religião, que eles eram politeístas. Ou seja, se uma cidade grega quisesse atacar a outra, podia. Se uma polis maior quisesse pegar uma polis menor e conquistar, porque tinha um território mais fértil, podia. Ou então, se as polis que, de repente, uma cidade queria se unir com outra para atacar uma terceira, podia. O fato é que eles não formaram o império. Cada cidade era independente, com suas leis, reis próprios e exército próprio. Mas tinha fatores em comum, que era a língua, a religião e o comércio. Eles tinham que conviver junto. Então, na Grécia, a primeira característica, as polis gregas, elas não eram unificadas. Não tinha um imperador que mandava em tudo, como existia o faraó no Egito, em todo o território do Egito. Não havia um rei que mandava em tudo. Cada cidade elegia um rei, um líder, para direcionar e governar essa cidade. Por isso que era muito comum, muitas vezes, haver até guerras entre as polis gregas. Quais eram as polis mais famosas? Atenas, Esparta. Atenas, berço da democracia. Esparta era uma cidade totalmente voltada para o combate, para a guerra. Atenas era uma cidade que era voltada, a educação era voltada para a política, para você falar bem, para você exercer a coisa chamada cidadania. E em Esparta, era que todo mundo era voltado para a guerra. Um bom cidadão espartano nascia para ser treinado. Mas calma, vamos falar uma de cada vez. A primeira é Atenas. Atenas foram formadas pelos Jônios e os Eólios, na planiciática. E a Atenas nasceu com uma configuração diferente, porque apesar de ter uma área... O que é uma polis? A polis tem duas partes, que é a cidade e a parte onde fica a região onde é o campo, para se fazer agricultura. É isso que forma a polis. Você tem uma cidade próxima e um território para alimentar essa cidade. Ou seja, você tem a cidade, que é urbanizada, o centro urbano, mas afastada um pouco você tem as áreas agrícolas. E isso, e os dois, vão formar essa polis. Mas cada polis tinha uma configuração diferente. Tinha a polis que era voltada para o comércio, porque estava muito perto do oceano. Tinha a região que tinha dificuldade na agricultura, que o território tinha muito acidentado, muita pedra. Tinha local que a agricultura era mais fácil. Vamos falar de Atenas agora. Atenas, berço da democracia, uma das cidades mais importantes da história. Atenas, ela tinha uma parte da agricultura onde o pessoal produzia muito azeite, produzia uvas para vender vinho e azeite, que era muito valorizado, muito antigo. Só que ela tinha um problema sério, porque as terras delas não eram tão agricultáveis, não eram terras que eram férteis, eram terras que eram muito acidentadas, eram terras que eram difíceis de fazer agricultura. Então, o pouco que eles conseguiam fazer de azeite, de vinho, para vender, eles levavam ali em redor, em todas as regiões, para trocar produtos que eles não conseguiam. Olha só que inteligência. Então, eles se dedicaram muito ao comércio. Isso é formar uma camada de comerciários, comerciantes, muito ricos e poderosos na Grécia, dentro de Atenas. Professor, e qual era as duas partes que formavam Atenas? A Acrópole e a Ágora. A Acrópole era a parte onde ficava a parte alta, onde ficavam os templos religiosos. Onde ficava ali o núcleo, muitas vezes ali, religioso, que no caso de um ataque, todo mundo subia a montanha para ir lá para cima para se defender. E a outra parte, que era baixa, era a parte da Ágora. O que é a Ágora? Ágora se traduz como praça. Mas nessa praça você fazia duas coisas. Comércio, mas principalmente você discutia a política. Ou seja, em Atenas era formado por duas partes. A Acrópole, que era a parte alta, templos religiosos, local de defesa, de adoração aos deuses. Não há necessidade de você sobre a montanha para se defender. Você vai ficar lá no alto, se protegendo contra os inimigos que estão tentando subir. E a parte de baixo é a Ágora, é a praça. É onde ficava o comércio, onde ficavam as tendas, onde se vendia todos os produtos inimagináveis que vinham de todas as regiões. E também era um centro de discussão política. As duas partes faziam a famosa cidade de Atenas. Em homenagem a deusa Atena, deusa da sabedoria. Olha só, deusa da sabedoria. Então eles não eram voltados pra guerra. E essa ideia de Atenas se expandir como um território, porque ela não tinha muita agricultura, isso vai ser muito importante. Porque Atenas vai buscar fazer comércio com todas as regiões possíveis. E ela vai formar uma camada de comerciantes muito ricas. E Atenas, ela teve quatro formas de governo. Monarquia, aristocracia, democracia e tirania. Quatro formas. Monarquia, governo de um rei. Aristocracia, governo dos melhores que era uma elite que derrubaram o rei. Democracia, que é o governo do povo, onde o povo decide tudo. O cidadão decide tudo, que é de falar quem é o cidadão. E por último, a tirania, que era só pra momentos de crise e guerras que uma pessoa concentrava o poder e ela tomava todas as decisões. O fato é que Atenas, na verdade, ela era dividida em camadas. Pensa naquela pirâmide social que a gente faz na sala de aula. Como é que era dividida a sociedade ateniense? No alto ficavam os eupátridas, eram os bem-nascidos. Era a galera que era descendente, eles diziam que eram descendentes dos deuses, dos fundadores da cidade. Eram pessoas muito influentes, ricas e poderosas, dando as grandes proprietárias de terras, grandes até mesmo alguns comerciantes. Embaixo deles ficavam demiurgos, que era a camada média. Eram os artesãos, os comerciantes, a galera que era pequenos e médios agricultores, que faziam ali boa parte do serviço e pagavam os impostos. Mas essa galera chamada de demiurgos não podia decidir a política. Só decidia quem era o pátria, era o bem-nascido, era o aristocrata. Abaixo deles ficavam os metecos. Quem eram os metecos? Os metecos eram considerados estrangeiros. Eram pessoas que vinham de outra região para morar em Atenas. Os estrangeiros, vou dar uma paradinha, que é até interessante. O estrangeiro, chega assim, bem engraçado. Eles eram extremamente importantes porque eles ocupavam os serviços que os euprátridas e também o pessoal que era demiurgos não queria fazer. Então eles ocupavam muitas funções, alguns até professores intelectuais importantíssimos. Mas eles tinham bem menos direitos do que os demiurgos, que era a galera que nasceu dentro de Atenas. É bem engraçado. Eles eram obrigados a servir o exército. Eles pagavam os impostos mais pesados ainda do que já era cobrado dos demiurgos. E essa galera, muitas vezes, era considerada como cidadão de segunda classe. Eles não podiam, por exemplo, casar com as mulheres atenienses. Não podiam. Era proibido. Professor, e quem ficava na base da pirâmide social? Os escravos. Atenção. Da onde vinham os escravos na Grécia? De dois locais. Os escravos vinham das guerras, que eram muitas. O pessoal fazia guerra em outras regiões e trazia os escravos para mim dentro de Atenas. E esses escravos faziam todas as funções inimagináveis. Podia ser professor intelectual, podia ser carregador, ajudar no comércio, o dono de uma padaria. Fazia tudo o que você pode imaginar. Mas havia uma outra forma de escravidão. Uma forma de escravidão que era até meio que imoral. Que era a escravidão por dívida. Se um grego pegasse um empréstimo, um demiurgo, pessoal intermediário, comerciante, artesão, pegasse um empréstimo com o eupátrio, ele não conseguisse honrar, uma forma dele pagar essa dívida era se transformar em escravo. Ou seja, um grego poderia escravizar o outro se ele não pagasse a dívida. Daí que vem a expressão escravidão por dívida. E isso se transformou em uma coisa muito comum dentro de Atenas. E isso vai dar um problema muito grande. Por quê? Os eupáticos eram donos das maiores e melhores terras. Eles comandavam a política. Mas quem sustentava realmente em Atenas era os demiurgos, que eram os artesãos, os comerciantes, os trabalhadores da cidade, do campo, pequenos e médicos agricultores. E também os estrangeiros. Os escravos não têm direito. Escravo não tem direito. Não recebe salário. Professor, tem como o escravo por dívida se libertar? Tem. Se ele conseguisse juntar ali e pagar a dívida dele, ele poderia se libertar. Ou o dono libertar ele. Mas isso aí era uma coisa bem rara. Tinha pessoas que se ofereciam como escravos. Imagina que na Grécia, de repente o demiurgo perdia tudo no comerciante. Não tinha como saldar a sua dívida. E ele podia falar assim, olha, para saldar a minha dívida, eu quero me transformar em escravo. Parece doideira. Mas pensa comigo, se você não tem dinheiro para se alimentar e se vestir, é melhor você virar escravo. E você poderia se doar como escravo justamente a um eupátrida. Isso era aceito. Lembrando, poderia sim você se libertar se conseguisse pagar sua dívida. Da onde vinha o marido dos escravos? Era escravo por dívida? Não. Era escravo de guerra. E os descendentes dele que nasciam no cativeiro. Mas a questão do escravo por dívida é que ele era muito imoral. Porque qualquer coisa, um demiurgo, poderia se transformar em um escravo. E isso vai dar um problema muito grande. Então vamos lá. Na história de Atenas, depois de a gente entender como era a sociedade, a primeira forma de governo foi a monarquia. Monarquia é o governo de um rei. Esse rei, que era o grande proprietário de terra, distribuía terras justamente para os seus parentes mais próximos, para os seus aristocratas, que eram as pessoas que eram bem-nascidas. Depois de um tempo, os aristocratas vão assumir o poder desse rei. É aí que vem a segunda forma de governo. A aristocracia. Ou o governo dos melhores. É daí que vai nascer os eupátridas, aqueles que eram donos das maiores e melhores terras. Só que com o tempo, a população, os demiurgos principalmente, vão ver que, na verdade, eles não tinham direito político nenhum. Não adiantava eles sustentarem Atenas se eles não podiam participar da política. E isso vai dar um grande conflito em Atenas. Vai chegar um momento que os pequenos e médios proprietários, agricultores, os artesãos, os comerciantes e até os escravos vão se revoltar contra essa situação. Os eupátridas aristocratas governando, tendo as maiores e melhores terras e colocando os demiurgos muitas vezes para se transformar até mesmo em escravos por dívida, entre outras coisas. Também lembrar que quem lutava as guerras era os demiurgos, era o grosso da população ia para as guerras, enquanto que quem se beneficiava de verdade era só os eupátridas. Era os bem-nascidos, era o governo dos aristocratas. E é justamente desse conflito entre os demiurgos e eupátridas, o conflito entre os demiurgos e eupátridas, pela participação política e também a questão da escravidão por dívida, que era muito importante, que vai surgir a forma de governo chamada democracia. Isso não sem antes haver vários conflitos. Vai ser necessário haver reformadores, pessoas que no meio do conflito entre demiurgos e também os eupátridas vão tentar mostrar um caminho, um caminho para essa galera que é pequenos e mestres proprietários, comerciantes, artesãos, até escravos, terem algum tipo de direito. E é aí que vai começar a aparecer três nomes importantes na Grécia. É o Solon, o Clichines e o Péricles. Cada um vai ter um papel muito importante dentro de Atenas. Eles vão buscar equilibrar esse papel entre eupátridas e demiurgos. Demiurgos insatisfeitos. Não participavam da política, pagavam muitos impostos, iam para as guerras. E os eupátridas que só queriam ter privilégios e direitos e não cediam principalmente a participação política para os demiurgos. Então vai ter que ter um equilíbrio. E esses reformadores vão vir lá em Atenas para equilibrar esse jogo. Olha, nós temos que dar um pouco de direito também para quem? Para os demiurgos. Participação política. Nós temos que impedir a escravidão por dívida. Distribuir as terras que eram conquistadas. Os atenienses partiram para expandir o território de Atenas, conquistando vários outros territórios. Mas as maiores e melhores terras ficavam sempre com os eupátridas. Isso será altamente injusto. E essa galera camada dos demiurgos vai se revoltar com essa situação. E é justamente aí que vão vir os reformadores. O primeiro vai ser o solo. Ele vai governar por volta de 1594. E ele vai propor o fim da escravidão por dívida. Ele vai criar a ideia do censo. O que é censo? Ao invés de você dividir a população pelo status, pelo nascimento, vamos dividir a população pela renda. Isso que é o censo. Ele vai proibir a escravidão por dívida. Vai dividir a população por censo, não mais pelo nascimento. E ele vai tentar equilibrar justamente esse jogo político. E é lógico. Muito lógico. Muitas pessoas vão se revoltar. Principalmente os eupátridas, que vão perder direitos. É aí que vem a outra forma política. No começo da democracia vai virar uma tirania. Vai vir vários golpes, mortes. E vai surgir a figura do tirano. Quem era tirano? Tirano hoje parece uma palavra ruim, sexto ano. Mas não era no passado. Tirano era aquela pessoa que era escolhida lá dentro de Atenas pra pegar todo o poder e concentrar somente na mão dele pra fazer o melhor possível pra manter a Atenas unida. Então ele acumulava o poder militar, o poder político, o poder religioso. Tudo numa única pessoa. Pra que ele acabasse com os conflitos dentro de Atenas. Gente, é lógico. Isso não vai dar certo. É aí que vai vir um outro reformador, chamado Clichins. Clichins vai governar a partir de 508 a.C. E ele vai dar continuidade às reformas do seu antecessor, que era o solo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar Atenas toda, abolir aquela divisão pelo censo, aquela pelo dinheiro, e vai dividir em dez grandes tribos, que eles se chamavam de demos. Daí que vem a expressão democracia, que é a última forma de governo. Que é o governo aonde o povo governa. Demos, povo. Cracia, poder. Governo do povo. O Clichins vai dar um passo a mais. Ele vai dividir ali a região em dez tribos, ou em dez demos. E ele vai dividir também a democracia em várias assembleias. Quais assembleias, professores? Acompanha lá. Página 50. Está aqui embaixo a organização. A primeira assembleia que tem é o Areópolo, que era a Assembleia dos Aristocratas. A segunda assembleia, que era também muito importante, era a Eclésia. Essa Eclésia era a Assembleia do Povo. A galera discutia sobre os problemas de Atenas, lá na Ágora. Dava soluções. E mandavam as soluções lá para outra assembleia, chamada de Bulé, ou Assembleia dos 500. Bulé, ou Bulé do 500, Assembleia de 500, ou Conselho de 500, tanto faz. Esse conselho discutia se aquelas leis que haviam sido enviadas da Eclésia para Bulé, tinha sentido. Se tivesse sentido, eles mandavam de volta para a Eclésia para ser aprovada. Se alguma lei ferisse algum valor, alguma outra lei grega que já existia, eles alteravam e falavam, olha, Eclésia, não pode. Então quer dizer que havia uma discussão política. Agora não tem mais um grupo mandando que é aristocracia. Aristocracia era o governo dos melhores, bem-nascidos. Agora tudo era discutido, era debatido. E a última Assembleia era a Elieia, que era a Assembleia Popular, onde havia 6 mil juízes que faziam essa espécie desse papel de juízes, para literalmente julgar o que acontecia dentro de Atenas. É o conjunto dessas Assembleias que vai dar origem à democracia. A partir de agora nós não temos mais um rei mandando, ou uma aristocracia, um grupinho mandando. Agora tudo tem que ser discutido com o povo. É aí que nasce a democracia. O traduzindo, o governo do povo. Demos, grego. Povo, cracia, poder. Professor, e o último reformador? É onde vai chegar o ápice, o apogeu da democracia. É o governo do Péricles. Lá vai se criar a democracia direta. O que é a democracia direta? Qualquer cidadão poderia participar da política. Parece uma grande inovação. Só tinha um detalhe. Só era cidadão em Atenas quem era? Homem, nascido em Atenas, filhos de pais atenienses. Estrangeiro não era cidadão. Mulher não era cidadão. Escravo não era cidadão. Ou seja, só era homens, sociedade patriarcal, quem manda são os homens, nascido em Atenas e também filhos de pais atenienses. Lá vem as perguntas. E se eu tivesse uma mãe de fora de Atenas e um pai de Atenas? O filho não é cidadão. Se chegaram dois estrangeiros e tiveram filho dentro de Atenas? Não é cidadão. Não é. Tem que preencher esses pré-requisitos. Ser homem, nascido em Atenas, filhos de pais atenienses. Mulheres atenienses eram excluídas. As mulheres atenienses. Ao mesmo tempo, os estrangeiros, nem pensar. Eles só tinham praticamente obrigação. Ou seja, o poder ficava na mão dos homens. Sociedade patriarcal. Mas isso naquela época foi um grande avanço. Isso era considerado uma democracia direta. Com a participação do povo, votando, discutindo na praça pública e os governantes aceitando. Gente, o nome do Brasil hoje é República Federativa do Brasil. O Brasil e a maioria dos povos que existem no mundo ocidental adotam a democracia como forma de governo. Foi tão boa que a democracia foi evoluindo, foi se transformando e ela vem até os dias de hoje. Por isso que a Grécia é o berço da civilização ocidental. Ah, outra coisa. Havia punição. Se você atentasse contra a democracia, você poderia ser condenado ao ostracismo. O que é o ostracismo? Era você ser condenado a ser banido de Atenas por um prazo de 10 anos. E outra coisa. Como os pobres tinham que se deslocar de várias regiões de Atenas para participar das assembleias, da Bulé do 500, do Conselho de 500, da Elieia, participar da Eclésia. E muitos deles não tinham recursos para estar lá em Atenas. Foi criado a remuneração. O que é remuneração? Remuneração para participar da política. É aí que os políticos passam a ganhar dinheiro na história. O nome disso era mistoforia no passado. Lá em Atenas tinha uma causa muito nobre. Eram pessoas pobres de classes mais baixas que não podiam se deslocar, abandonar seu comércio, agricultura, para muitas vezes perder tudo para participar da política. Qual foi a solução? Vamos dar um salário para eles. Eu vou remunerar eles. E a democracia vai atingir o seu apogeu em Atenas. Atenas vai ser o berço da democracia. A ideia da democracia, de um povo participar, é tão forte que a educação dos meninos de Atenas era voltada para a política. Desde pequeno você aprendia a falar bem, aprendia filosofia, outras artes da língua, para você se expressar bem em público, para você defender suas ideias nas assembleias. Isso era muito valorizado. A oratória. E depois de um tempo, quando eles estavam mais velhos, para 14, 15 anos, é que eles iam aprender as artes militares para defender Atenas no caso de guerra. O que é totalmente diferente em Esparta. Esparta agora. Se lá na democracia, em Atenas, o povo participava, em Esparta esquece. É tudo o contrário. Esparta é o berço dos grandes soldados. Esparta tinha uma forma de governo chamada oligarquia. Lá em Esparta, o poder era comandado por famílias ricas e poderosas, que elegiam dois reis. Era uma diarquia. Era um governo de poucos. Em Atenas, o governo era para excluir a maior parte da população. Só comandava quem era da elite, que era das famílias mais ricas e poderosas, que elegiam dois reis. Uma diarquia. Dois reis. Se Esparta estivesse sob ataque, ou então passando por um problema, ou um conflito interno, uma revolta interna, um só desses geralmente assumia durante um prazo de seis meses, se fosse necessário renovar com mais tempo. Se não fosse, devolvia para os dois reis. Lá em Esparta, a sociedade era muito mais simples, era totalmente diferente de Atenas. Lá em Esparta, por exemplo, não havia escravo, mas havia servo. Aí você fala, professor, escravo e servo é a mesma coisa. Não, não é. Parece que, eu vou explicar, parece que vai ser, mas não, não é. Lá em Atenas, você tinha o Eupátrida, você tinha o Demiurgo, você tinha o Meteco, que era estrangeiro e você tinha o escravo. A sociedade espartana era os espartanos, eram os periecos e os ilotas, que era a base, que eram os servos. Os espartanos eram só homens, só eles que eram cidadãos decidiam participar da política. Havia um conselho de anciãos, a Jeruzia, que era muito importante. Só homens acima de 60 anos que participavam dessa assembleia. Aí você fala, professor, então quer dizer que tinha muita gente. Gente, naquela época, chegar a 60 anos não era fácil. E se você não morresse em combate, que era considerado uma desonra, você ia para essa assembleia, auxiliar os mais jovens ao governar. Olha que inteligência. Além dos dois, Jeruzia. E a sociedade era os espartanos, que eram os únicos cidadãos, eram os mais importantes, os homens. Embaixo ficava ali justamente o pessoal que era os periecos. Quem eram os periecos, professor? Eram trabalhadores livres, que faziam várias funções, podiam ser comerciantes, agricultores e pagavam seus expostos. E embaixo deles ficavam os ilotas, que eram os servos. Eles não eram livres, mas também não eram escravos. Eles não podiam abandonar a Esparta. A Esparta ficava no Peloponeso. Era a região de muita agricultura. Os espartanos, o grande lance era que eles eram soldados 24 horas. Então quem trabalha? Periecos e os ilotas. Quem tinha que pagar os impostos? Periecos e ilotas. Sendo que os periecos eram livres e os ilotas não eram livres. Eles eram servos, mas não eram escravos. Não havia venda de pessoas lá em Esparta. Essa que é a diferença. Lá em Atenas, você poderia vender ou comprar um escravo. Não tinha problema, era um produto. Lá não. Os ilotas se revoltavam sempre. Então a sociedade lá em Esparta nasceu como uma sociedade guerreira. Por quê? Se você fosse chamado para guerrear, você tinha que estar pronto a qualquer momento. Então, qual era a principal atividade de um espartano? Ser um soldado. 24 horas por dia. Estar preparado para qualquer situação. A educação em Esparta era totalmente voltada para o militarismo. A criança saía muito cedo de casa. O menino era levado para como se fosse acampamentos militares. Nesses acampamentos militares, eles eram submetidos a castigos físicos, a treinamento militar exaustivo. E para se formar, você tinha que passar por uma prova que era você invadir o local onde ficavam ali os ilotas e matar um deles. A educação lá em Esparta era tão, vamos dizer, pesada que o pessoal, quando ia visitar Esparta, falava que eles eram lacônicos. Porque a região de Esparta lá era a lacônia. Porque muitas vezes, você jovem, você só era chamado a falar quando o seu superior te ordenava. Então você não podia chegar lá e bater um papo com ninguém. E isso criou uma expressão chamada laconismo. O que é laconismo? Pessoas que falam pouco. Lá em Esparta, um bom soldado obedece ordem. Não fala, não questiona. Então quando você chegava em Esparta, você automaticamente, se você falasse muito, conversasse muito, você era mal visto. A educação em Esparta era totalmente diferente. E era comum você colocar crianças menores para lutar com crianças maiores. Para que elas apanhassem e criassem uma resistência à dor. Criassem uma resistência, muitas vezes, para que você, no campo de batalha, você não tivesse medo. Para você perder esse medo. Então você aprendia com a violência. Você sofria violências para você perder esse medo. Isso, os espartanos se transformaram nos grandes soldados ali dentro da Grécia. Professor, E a sociedade, então, era totalmente diferente lá de Atenas. Atenas, educação voltada para a política, a democracia, o povo participa, o cidadão, perdão, vota, o cidadão decide, o homem, né? O filho de pais atenienses, nascido em Atenas. Lá em Esparta, você não tem isso. É um governo de poucos. É o contrário de Atenas. E essas duas cidades vão ser consideradas as cidades mais importantes do mundo antigo. Inclusive, elas vão lutar. Cena dos próximos capítulos. Não tem só um capítulo de Grécia. São dois. Professor, então quer dizer que a sociedade em Esparta, as pólis, eram todas iguais? Não. Vou dar um exemplo. Olímpia. De onde nasceu as Olimpíadas. Olímpia era uma outra pólis, que era voltada também, era para a agricultura, para o comércio, mas é lá que vai nascer os jogos, que a gente tem agora, os Jogos Olímpicos, que foram adiados esse ano por causa do coronavírus. Porque a gente está passando essa videoaula por causa disso. Tinha várias cidades com nomes diferentes, mas as mais importantes eram Atenas e Esparta. Eu espero que vocês tenham entendido essa diferença. Se tiver alguma dificuldade, manda lá no postivo um e-mail para o professor, perguntando, se não entendeu alguma coisa, para tirar essas dúvidas. Se quiserem procurar outras videoaulas, basicamente é isso, não tem problema. A gente vai manter contato sempre pelos vídeos. E também, se você agora, nesse primeiro momento, ficou meio assustado, não tem problema. Volta a videoaula, pega a pochila e vai fazendo os tópicos. Monta um esquema como o seu professor faz na sala de aula. Galera, morrendo de saudade, daqui a pouco a gente se encontra. Tchau, tchau e até a próxima. Ah, esqueci de falar uma coisinha muito importante. As mulheres em Esparta tinham um papel fundamental. Por quê? Em Atenas elas eram submissas ao homem, à vontade do pai e da família. Em Atenas, como você precisava ter soldados fortes e saudáveis, as mulheres eram estimuladas a fazer atividades físicas. E era comum as mulheres em Esparta substituir os homens quando eles iam para a batalha. Então, se tivesse agricultura, uma mulher lá, esposa, um soldado que ficou, poderia ir lá no campo e continuar a colheita. Ou então, se tivesse trabalhando em comércio, ela ia substituir o marido na pararia, ou então numa mercearia, junto com servos e lotas, para estar tocando o negócio. Parece brincadeira, mas as mulheres em Esparta gozavam de mais liberdade. Elas faziam até mais atividades físicas, porque na cabeça deles, quanto mais atividade física, mais filhos saudáveis, soldados melhores. Em Esparta, as mulheres tinham mais liberdade. Em Atenas, as mulheres eram totalmente submissas aos homens, às vontades dele. A mulher saía da casa do pai para casar com o marido, e ela era obrigada a adotar os valores da família que ela estava sendo inserida. E em Esparta, não. A mulher poderia fazer atividades econômicas, substituindo os homens quando eles iam para a guerra. Curiosidade legal. Tchau, tchau.